A audiência pública aconteceu na Assembleia Legislativa da Paraíba, em João Pessoa. Participaram professores, pesquisadores e especialistas no assunto. A comissão é responsável por planejar as comemorações dos 200 anos da proclamação da Confederação do Equador. O senador André Amaral, integrante do colegiado, abriu a reunião. O parlamentar relembrou fatos históricos, destacou a participação da Paraíba e a importância do movimento. Todos esses movimentos revoltosos devem ter a sua história preservada e valorizada, pois contribuíram não somente na formação política do país, mas também para a construção da identidade nordestina, para a integração dos estados do Nordeste e para a consolidação do espírito democrático. Durante a audiência, os participantes destacaram a importância histórica do momento e os motivos que levaram à proclamação da Confederação do Equador. A Paraíba era governada por juntas provisórias, juntas governativas provisórias. E quem escolhia essas juntas? Como ele deixou bem claro, eram as câmaras. Na verdade, eram as forças políticas locais. Nas câmaras, iam lá e escolhiam quem iria ser o representante. Simplesmente o governo central, Dom Pedro I, vai lá e fala Não, a partir de agora vai ser eu que vou escolher. Reparar uma injustiça causada pela historiografia, porque sempre se fala da Confederação do Equador em Pernambuco. Pernambuco é a mãe, é a pátria da Confederação do Equador. Tudo bem. O Ceará também o é. E é pouco lembrado. E a Paraíba também o é. E é também. Aliás, não só lembrada, escanteada. Tem muita relevância discutir algo que se passou aqui nessa região, entre Paraíba, Pernambuco, Ceará, há 200 anos. E tentar, a partir dessas questões, entender melhor o que é o nosso lugar e o nosso tempo hoje. O evento foi o último de uma extensa agenda no Estado. A senadora Tereza Leitão, autora do requerimento que criou a comissão e presidente do colegiado, não pôde participar, mas enviou um vídeo que foi exibido durante o evento. O Estado da Paraíba foi fundamental. Nós já realizamos audiência também no Ceará. E vamos realizar outras, para que esta revolução seja conhecida e as pessoas, os estudantes, o mundo político, a sociedade perceba como ela ainda é atual. Efraim Filho, senador licenciado, também enviou um vídeo falando sobre a participação da Paraíba na Confederação do Equador. Muitas vezes, essa participação da Paraíba é negligenciada, é sonegada nos documentos históricos. E cabe ao nosso Instituto Histórico produzir documentos que consolidem essa participação da Paraíba. A Confederação do Equador aconteceu em 1824, aqui no Nordeste, contra a monarquia de Dom Pedro I e a favor de um regime republicano. Frei Caneca foi o principal líder. As tropas imperialistas abafaram o movimento e mataram todos os líderes. Mas a ideia de um regime republicano resistiu e se consagrou anos depois. São coisas que secularmente permanecem na agenda da sociedade. E por isso que é tão importante, foi nesta direção que o Senado aprovou esta comissão especial. Para a gente comemorar, é claro, os 200 anos, o bicentenário da Confederação do Equador. Mas, sobretudo, aprender as lições que foram deixadas por Frei Caneca, as lições que foram deixadas por tantos que cerraram fileiras em defesa da República, elas hoje sejam revisitadas.